Justino Dinamicopo News O blog de sucesso Do jeito que me se desta forma Baby, estais me abroteare Eu vou me calare Não vou mais gritar Eu pra ele não sopare É que do jeito que toca, baby Juro, não tô a entender Tás a me matar Não tô a entender o que tu quer fazer Comecei pouco a pouco Que tu mata essa emoção É do jeito que tá a roçar Essa forma, baby, não tô a aguentar Senhora, senhora, senhora Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Moça, tu moça, tu moça Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? É Oh, eu vou por... É do jeito que eu vou te viver ocho menos tensión Má兒 Senhora Tenho medo de um moa Ito Manera que tu tal me apegare Pareci que eu é colar tudo Deixa-me lá Aqui pela quem pelo roubani O copio pañeria Que namo moliante co-co-co-co Baby deixa-me lá Quem pelo roubani cava-jama-jama-jama-jama-jama-jama Senhora, senhora, senhora Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Moça, tu moça, tu moça Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Música Deixa-me lá e por meus sonhos Senhora, senhora, senhora Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Moça, tu moça, tu moça Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Senhora, senhora, senhora Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Moça, tu moça, tu moça Estás me a fazer o que? Ou queres me fazer o que? Música 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 Música